Então uma coisa que é muito importante a gente falar, pessoal, já logo de cara, é a questão das brincadeiras, do gasto de energia. A gente acaba acreditando, até culturalmente, a gente acha que realmente ficar jogando bolinha, frisbee, vai no parque, vai para outro canto, tal, vai efetivamente ajudar. Mas a grande realidade é que passear, o passeio é sempre o mesmo. Sai, vira para a direita, anda um pouquinho, chega na praça, chega na árvore, cheira, faz xixi, faz fofó, volta para casa e passei com a boca. É mais do mesmo, não é verdade? É brincar com a bolinha? Pior ainda. Pega a bolinha, com pano, pega a bolinha, com pano, mais do mesmo. Sendo que, na verdade, seria muito mais importante gastar a energia mental, fazer o cachorro efetivamente pensar. Então a gente tem que começar a pensar assim, bom, beleza, para eu começar a jogar a bolinha, o que eu posso fazer para o meu cachorro pensar? Hum, pega a bolinha, senta os três, fica, eu vou atrás de uma porta, escondo a bolinha e falo, vai pegar. Opa, a brincadeira que era buscar a bolinha acabou de receber o incremento, porque eles não estavam acostumados, logo tem que fazer pensar. Tudo que virar hábito, pega a bolinha, joga, pega atrás de volta, pega a bolinha, joga, atrás de volta, hábito. Não faz com que o cachorro desperte habilidades. Vira hábito, é igual a gente sair para trabalhar. Às vezes a gente nem pensa, a gente fez toda a nossa rotina do dia, a gente nem pensou, a gente só fez. Mesma coisa. Então tudo que faz o cachorro pensar, requer habilidade, habilidade gasta energia mental. Poderia estimular um pouquinho mais o Cidane e os irmãos a caçar. Pô, mas a gente vai comprar uma codorna, um francão, de forma alguma, né? Mas a gente vai pegar um brinquedo que estimule a caça, e que não seja uma caça fácil, que vai ficar parada dentro de um potinho na sala de vocês. Não. Todo dia que vocês forem brincar de caçar, vai ter essa brincadeira de esconder no canto. Tem que achar. Depois que acha, sacói e tal, devolve para o caçador. Vai pegar o... Pô, esconde de novo. E por aí vai. Entendeu? Que é o que a gente começa a chamar um pouco mais de enriquecimento ambiental. Mais variedades de brinquedos. E uma coisa que eu gosto muito de falar é, não adianta também ter uma variedade gigantesca de brinquedos. Tem que saber estimular brinquedo a brinquedo. Porque não adianta nada você também encher sua casa. E um monte de coisa legal para fazer, só que é sempre a mesma coisa. Virar hábito também. Entendeu? É muito fácil mudar um brinquedo de ação. Às vezes você deixa o brinquedo parado no meio da sala, é um tipo de ação. Mas você deixa ele em cima do sofá, já é outro. Você deixa ele escondido dentro de uma caixa, já é outro. Se coloca mais itens de enriquecimento prós, já é outro. Então você consegue fazer... É inúmero, é infinito. O tipo de interações que a gente consegue gerar com o mesmo brinquedo. É só ter uma criatividade legal. Eu também posso passar essas ideias de criatividade para o meu público. Então isso é muito bacana. Vocês vão perceber que vocês vão começar a gastar muito menos tempo. Vocês vão ter uma relação muito menor com os três. E que vai ser muito mais saudável. Não é só por boniteza. Vai ser saudável. S amusement certos. Não é só. Não é só sentido. Você já tá ouvindo. Você já tá ouvindo. Obrigado.